A FHO está adotando o uso obrigatório de máscaras como mais uma medida contra a propagação do coronavírus. A instituição forneceu máscaras de tecido a todos os seus funcionários, que devem utilizá-las como proteção durante todo o horário de trabalho, em atividades dentro e fora do campus. Além disso, os visitantes e fornecedores que, eventualmente, precisarem vir até a FHO durante este período, só serão autorizados se também estiverem de máscara. Mas é preciso tomar alguns cuidados para usá-las corretamente e se proteger do vírus. Antes de começar, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. Ao colocar a máscara, certifique-se de que ela cubra totalmente a sua boca e nariz e fique bem ajustada ao rosto, sem nenhuma folga na parte de cima ou nas laterais. Depois de posicionada, evite tocar ou ajustar a máscara enquanto estiver com ela no rosto. Lembre-se que a máscara é de uso individual. Não pode ser compartilhada com ninguém do trabalho ou da família. O ideal é que as máscaras de tecido sejam trocadas a cada duas horas, ou quando ficarem úmidas e sujas. Por isso, sempre tenha uma máscara reserva com você. Remova a máscara pelos elásticos para evitar a autocontaminação. Nunca toque na parte da frente do tecido. Guarde a máscara usada em um saco plástico separado para depois higienizá-la. Após a remoção ou sempre que tocar na máscara, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. Ao chegar em casa, deixe as máscaras usadas de molho por cerca de 30 minutos em uma solução de água e água sanitária. Depois, enxague em água corrente e lave com água e sabão. Deixe secar completamente. Por fim, passe o tecido a ferro quente e sua máscara estará pronta para ser usada novamente. Mantenha as suas máscaras higienizadas em um saco plástico e só retire quando for usar. E não esqueça, o uso da máscara deve ser combinado com outras medidas de prevenção. Manter o distanciamento físico e higienizar as mãos com frequência. Evitar tocar no nariz, nos olhos e na boca. Não compartilhar objetos pessoais e manter os ambientes ventilados.